Ministro Coordenador Assuntos Econômicos Joaquim Amaral, Ratou Castaune, e a Parlamento Nacional Semana Ne. Governante Ne Ratete, Nedaune, Ministério Implementador Sira, Processo Ano-Halo-Ona, Contacto com a Companhia Sira, Atoprocessa Sira em Documento Administrativo e Ministério de Finanças, Atoprocessa Sira em Documento Administrativo e Ministério de Finanças, Atoprocessa Pagamento. Companhia Fornecedor Sira, o Ministério de Finanças e Kalimena Cera, o Ministério do Implementador Sira, o Processo Ano-Halo-Ona, o Ministério do Implementador Sira, o Complemento Sira, o Processo Ano-Halo-Ona, a PVR江ta Pagamento, o Board of happenings, o Ministério do Implementador Sira, a происходит para a Companhia Sira, o processo de cernia documentos administrativos, o processo de cernia de finanças, o processo de cernia de pagamento. Mãe B. Sidok e a data fixo, Celestina Telles, Elio Gaio Giamen.